Daiane se recupera de uma cirurgia que fez nesta semana. Além de colocar silicone nos seios, ela fez lipoaspiração nas costas e plástica na barriga. Para ela, as dores do pós-cirúrgico vão ser recompensadas pela beleza. Sempre tive vontade, não foi difícil, foi para mim uma vitória muito grande ter conseguido fazer isso e com o médico que foi. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2007 e 2011, o número de procedimentos teve um aumento de 43,9%. A cirurgia mais procurada foi a lipoaspiração, com aumento de 130%. São pessoas simples que juntam o seu dinheiro, pegam o seu décimo terceiro, tudo e vem e fazem a cirurgia. É normal. As linhas de crédito foram criadas, a pessoa chega no banco e fala, quer fazer uma cirurgia. O banco financia aquilo para ela. Quando o assunto é cuidar do corpo, o Brasil é vice-líder no ranking de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Entre os pacientes, a maioria são mulheres com 30 anos que tiveram filhos e querem eliminar gorduras localizadas. A medicina trabalha em três pilares. Primeira vida, segunda função, terceira beleza. Primeira vida, você quando recebe um paciente tem que manter ele vivo. Segunda função, você tem que manter todo aquele funcionamento. E por último, a beleza. O que eu quero dizer com isso? Que um indivíduo que tem diabetes, hipertensão, que tem uma série de doenças, ele tem que pensar muito bem se ele pode fazer uma cirurgia plástica. Antes de ir à cirurgia plástica, ele tem que chegar ao clínico, ao endocrinologista, ao cardiologista e dizer, doutor, eu posso tomar uma anestesia? Eu posso fazer? Por isso, o médico orienta sobre as observações que devem ser feitas na hora de escolher o cirurgião. Procurar se informar, se informe. Eu acho que não é vergonhoso. Eu tenho 27 anos de cirurgia plástica. Nunca um paciente chegou no meu consultório e falou, o senhor é médico? Deixa eu ver o seu documento. Ninguém cobra isso. Eu fui já cobrado mais na estrada saber se eu tenho minha carteira de motorista do que saber se eu sou médico. E isso envolve risco. O senhor é cirurgião plástica? Deixa eu ver se eu tenho um certificado. Você tem alguma coisa que me prova que você é um cirurgião plástico? Isso é uma coisa muito séria.